E na cozinha, ela filma. Menino, hoje, a receita de hoje, eu tô assim, apaixocada, né? Adoro bolo e bolo de... De queijo. Esse aí que é o bolo de goma, que é chamado bolo de queijo, né? Goma com queijo. Goma com queijo, menino. Bora, partinho. Delicioso. Pega aqui a parte já pra gente partir. Eu tô até com café aqui do lado. Ô, ripiula, meu amigo. Cafézinho preto. Nossa senhora. É delicioso. Olha, gente, ô meu Deus. Eu vou partir assim, grandão, que é pra mostrar pra vocês, né? Até a filma também tá curiosa, porque a gente faz o bolo. Olha aí, ó. Olha a massa. Olha o tantão de queijo aqui. Olha aí. Tão vendo aqui, ó? Olha aí, ó. Eita, mano. Eita, mano. Isso aqui é nada mais, nada menos do que queijo, tá? Delicioso. Você vai ensinar a gente a fazer esse bolo delicioso. Com certeza, vamos com tudo. Queria agradecer a minha colaboradora, Samara. Samara, um beijo. Eu estava de plantão a Samara. Samara, beijo pra você. Arrasou na receita aqui, ó. Sensacional, gente. Então, quem não gosta de um bolo... Não tem como todo mundo gosta. Até criança. Nossa, Rafael José ama. Meu Deus do céu. E, ó, gente, super prático pra você fazer aí também pra tomar um cafezinho rápido. Faz de noite em casa. Super prático e a receita é super rápida. Tudo no liquidificador. Tudo no liquidificador. Então, ó, vamos compartilhar com vocês aí a cartelinha da receita. Pra você já acompanhar. E lembrando que todas as receitas que a gente compartilha aqui, você pode rever o passo a passo e pegar tudo direitinho lá no nosso Instagram, que a gente tem um destaque lá com todas as receitas que passaram por aqui, tá bom? Tá aí, ó. Três ovos, 300 gramas de mussarela, leite, óleo, sal, polvilho doce. Olha só, nunca tinha feito nada com polvilho doce. E fermento em pó. Então, quer dizer que é com polvilho doce. E é tão baratíssimo. É cinco reais, quatro e pouco. Não é trigo, meu irmão. Não, não é trigo. É polvilho doce. Polvilho doce. Adorei. Ai, já quero fazer lá em casa. É, já quero comer, né? Café, coffee, coffee, coffee. Doutora Adriana, ela já tá aqui, gente. Você já vai poder ir também, é... Começar suas perguntas, tá? Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre os direitos e deveres também dos motoristas de aplicativos e delíveres, né? Já fizeram várias manifestações, paralisações. Bora lá saber o que é que eles têm direito ou não, tá? Já compartilhamos aí a nossa receitinha de hoje. Vamos começar, Rilma? Vamos sim. E, Rilma, mulher, esse tanto de queijo, Rilma? 300 gramas. Minha nova, essa recheada. Meu Deus do céu, é que é bolo de queijo com polvilho. É bolo de queijo com polvilho, né? Não é bolo de polvilho com queijo. E aí, cafezinho, dona Adriana? Olha aí, cafezinho. Esse bolo é cafezinho. Depois a gente toma. Rilma, então você vai bater primeiro o ovo. Três ovos com leite. Com leite. E a gente vai colocar um pouquinho de sal, né? Um pouquinho de sal. Não tem que ter sal, gente. Eu tenho até que ter cuidado pra não paisar no sal. Sal. O óleo. E o óleo. Três quartos. Doze colheres de sopa de óleo. E já vai botar o queijo também? Aí eu vou bater agora e vou botando o queijo. Ah, vai batendo e botando o queijo. Mas espera aí, aguenta aí. Rilma, bateu aí? Bati. E aí, o que a gente faz agora? Agora a gente vai só jogar aqui, ó, na nossa vasilha. Já com o queijo aí dentro, não é, Rilma? Já os pedaços. É, eu não bati, bati muito. Tem que ter vontade de comer bolo? Já, já. Pois come. Bolo. E depois a gente vai jogar aqui, ó, as três xícaras. De polvilho doce. Isso. Ei, Rilma, aquele mesmo polvilho doce? Pode. Você quer que faz aquele bicoitinho? É, isso. Polvilho doce. Eu acho que goma também daria certo. Pode substituir, não tem problema, não. Tem que tu já espirrar aqui com o negócio do polvilho doce. Mas antes a gente vai botar nosso bolo no forno, porque a gente não é nem beijo e nem nada, né, Rilma? Olha só como tá bonita aqui nossa massa. Fica assim mesmo, pesada, né, Rilma? Fica, fica. A intenção é essa. Ó, gente, a intenção é essa, ficar assim mesmo, pesada. Não se preocupa, achando que seu bolo vai desandar, porque não vai. E tu vai botar mais queijo, Rilma? Vou em cima. Pelo amor de Deus. Olha aí, do queijo desse jeito. Bora lá, Rilma. Então bora ver. A gente só unta com manteiga, Rilma, não bota o trigo? Só unta, não. Só manteiga. Só manteiga, né? Bem untado com manteiga. Nossa, gente. E a gente vai jogar. Vocês têm noção desse bolo de hoje? Pra onde? É Liza Ednalva, lá do HU, as pacientes. É Liza Ednalva, do HU, as pacientes que estão acompanhando a gente. Desse dia maravilhoso. Tô de blackout. Vocês não colocaram aí, eu pedi pra vocês colocarem a nossa faixinha. Tem blackout aí, lá no Riverside. E tem blackout lá na Nossa Senhora de Fátima também, viu, gente? Ó, calça bonita vazada. Tá com preço maravilhoso, viu? É, tá. Maravilhosa. Depois eu vou trazer mais detalhes pra vocês, tá bom, gente? E a blackout é uma loja multimarcas que tem tudo pra você. Um beijo, até amanhã. Tem mais, bom demais. Vamos comer bolo. Tchau, tchau, tchau.